Pessoal, tudo bem? Depois que a economia sofreu uma pancada por conta da pandemia, a recuperação tem sido até um pouco melhor que o esperado. Os dados de maio e junho já mostram uma retomada econômica. A grande dúvida entre os economistas é saber como serão os próximos 3, 4 meses. Você tem uma combinação de riscos importantes. Tem tensão geopolítica global, que assusta o investidor. Tem confusões políticas no Brasil, incertezas fiscais. E tem uma dúvida sobre o mercado de crédito. Como que as micro e pequenas empresas vão conseguir sobreviver a essa fase de confinamento. Portanto, ainda tem muita incerteza sobre crescimento econômico. É isso, nos falamos.